O que é o campeonato argentino? 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 A Valendo começa o jogo. Piat. A ajuda vai chegando pela direita. Piat. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Ele se esticou todinho, mas mandou para fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Lance perigoso. Arriscou. Linda a defesa do goleiro. Que bomba. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Cor de cabeça. A defesa acabou perdendo o lance. Ainda bem que o goleiro estava ligado. Exagerou na força do passe. A bola foi embora pela lateral. Vale tudo na disputa da bola. Ele vai levando a bola para o ataque. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Mandou o futebol. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Que perigo. Bateu. Bola para fora. É tiro de meta. Até onde ele vai com a bola, hein? Tem espaço. A arrancada é... Bateu para o goleiro. Defendeu o goleiro. O Bandeirinha está dando escanteio. Olha que vai a chance. Opa, espirrou o taco ali. Pegou de rastom na bola. Não fez o contato que gostaria. Piate. Bom corte ali no meio. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Se jogar na área é perigo. É escanteio. O Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Olha o cabeceio. Aí sim, Vitor Valdez. Defesaça do goleiro catalão. Escanteio de novo. Piate. Piate. Desarme feito. Desarme feito. Desarme feito. Desarme feito. Fim de primeiro tempo. Nenhum gol por enquanto. Meu querido Caio Ribeiro, e esse empate até aqui. O placar seria bem diferente se um dos times aproveitasse a sorte. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. A jogada vai pintando por aqui. Cruzamento na área. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. Falta marcada. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Tiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote. Ele foi um pouco afoito no desarme e acabou pegando o adversário. Vai conduzindo a bola para o ataque. Lance perigoso. Bateu direto. Olha o gol! Gol! Finalmente o placar foi aberto. Bateu direto. Bateu direto. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Vai levando a bola. Arriscou para o gol. Explode na zaga. Chegada firme da marcação. Recebeu e já passou de volta. Guiarty. Ótima tabela por ali. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Está na hora de soltar essa bola no meio. O lance é perigoso. O lance é perigoso. O lance é perigoso. Olha só, vou dar a bola, assim não vai adiantar nada, hein? Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Olha que boa chance, Piatti, tirou o perigo de lá, tá com o preparo físico em dia. Cai, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional. E nessa altura do jogo pode não aparecer outro igual, Thiago, tem que caprichar. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Na próxima, amigão, vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Arranca, arriscou, veio a bomba e o goleiro apareceu bem pra pegar. O time ganhou um escanteio e pode ser o último lance do jogo. Substituições nas duas equipes. Vamos ver quem acertou. O time indo pro ataque no final, eles acreditam no empate. Olha a bola na área, segura o goleiro. Acaba o jogo por aqui. Vamos ver o jogo. Obrigado.